Live Mundial FM Eu fiz seis programas Namoro na TV Recebi 532 cartas e tem ouvintes aqui que me conheceram dessa época E dessas 532 cartas eu casei com uma moça e tenho um filho lindo, maravilhoso Meu primeiro filho, meu primeiro casamento, graças ao Namoro na TV E por que eu não segui com o Namoro na TV? Porque eu na época não era numerólogo, nem sabia que isso existia na numerologia Eu não segui, porque a minha intuição não me deixou seguir Namoro na TV não, Namoro na TV eu segui como radialista Porque ali não era o momento de eu fazer isso Não estava favorável o momento para eu fazer rádio E eu acabei não seguindo e segui lá atrás a carreira de contador, de administrador Onde eu fui, onde eu sou ainda até hoje, lá na minha empresa na Condovel Então, para você entender que o mapa da gente, o mapa da numerologia Ele conduz a gente ao que é certo A nossa intuição, ela conduz a nós o caminho que a gente deve seguir E eu como alma 11, uma alma de pura intuição Eu realmente sou privilegiado por ouvir a minha intuição E aliás, hoje é um dia 11, 10 de maio de 2021 E como que você sabe isso? 10 é o 1, maio é 5, 2021 é 5 5 mais 5 mais 1, 11 11 barra 2 O 11 também vira 2, o número da parceria, da união, da sociedade Então, hoje é um dia da minha alma Minha alma é 11 e eu sou uma pessoa de extrema intuição E naquela oportunidade, eu não fui para o rádio Eu tive até testes, eu fiz testes Esse teste na SBT era muito engraçado E não estava mais no ar, no meu canal do YouTube Porque o SBT reivindicou os direitos de imagem Porque o programa é deles com direito de imagem Desde 1963 E eles entraram lá numa disputa comigo E eu realmente resolvi, não vou brigar com o SBT Eu nem tenho um cacife para isso E o direito é deles mesmo Eu participei, tive o prazer de conhecer um grande comunicador Como o Silvio Pessoa espetacular, um abraço Se ele estiver me ouvindo Ainda eu fui muito bem recebido naquela casa Por ele, por todos que lá estavam E de lá trouxe amigos e trouxe uma família E obrigado por isso Bem, gente Com essa introdução toda Parabéns para todas as mães Não sei se eu já falei, mas de qualquer maneira Parabéns a vocês, o dia foi ontem Estive lá com meus irmãos Nós fizemos um almoço Comemoramos com a minha mãe de qualquer forma Do jeitinho que ela gostava A família toda reunida A espiritualidade Ela, como eu disse, do 11 Ela que movimenta a sua vida Eu vejo assim Eu faço mapa todo dia Todo dia eu sento para fazer o mapa de uma pessoa Todo dia alguém compra meu serviço Todo dia alguém pede um conselho E eu vejo que as pessoas que me procuram Elas têm um déficit Elas têm uma deficiência Da prática espiritual Eu vejo Eu faço mapa Eu ouço a pessoa falando Eu ouço a história dela E eu digo para ela Onde ela está travando a vida dela E é geralmente 95% na prática espiritual As pessoas não Não praticam a espiritualidade Como deveria praticar a espiritualidade Elas não seguem nada Elas não Muitas vezes Às vezes vai até Em alguma seita Vai até na missa Vai até no evangelho No espiritismo Enfim Mas ela não segue Ela vai lá E às vezes nem sabe por que Não se aprofunda E nós, numerólogos Nós temos como te dizer A melhor forma de você Praticar a espiritualidade A melhor forma De acordo com os seus números De acordo com o que você Combinou No seu mapa Cósmico No seu passaporte cósmico Quando você veio para cá Como você deve praticar O número de espiritualidade Então eu já disse para vocês Número de espiritualidade 11 É um número de espiritualidade Eu tenho um número de espiritualidade Um número do reciclador de energias Para onde eu passo Eu reciclo energias Querendo ou não Eu vou reciclando a energia Porque é um número 11 É um número da intuição E eu tenho um número Desse número na minha alma Então ele está lá Na minha alma E as pessoas têm Como número de espiritualidade O número 7 O número 9 O número 11 E o número mestre 22 Então E aí tem esses números Em posições No seu mapa Fortes em posições Que ele tem que Realizar a espiritualidade O 11 Tem que realizar Pela vida toda Então Você tem que analisar O mapa da pessoa E para você dizer Para ela Se ela tem Que posição E de que forma A gente Pode ajudar A pessoa Então eu vou fazer Uma coisa Para você Ouvinte Aqui da rádio Da Vibe Mundial Eu vou dizer Para você Você vai me mandar Um whatsapp Com o seu nome De registro Ou nome de batismo Para as mulheres Nomes de solteiro O nome da sua Primeira certidão De nascimento A numerologia Trabalha com esse nome Não importa se você Mudou depois Hoje Quando se casa O homem pode mudar De nome também A mulher pode ou não mudar Enfim É o seu nome De registro E a sua data Completa de nascimento Você vai mandar Um whatsapp Para mim Com o seu nome De registro E a sua data De nascimento E eu vou te dizer Os pontos fortes Que eu tenho que analisar No seu mapa Que você pode analisar No seu mapa Eu não vou fazer O seu mapa Mas eu vou te dizer Pontos fortes Como por exemplo Um mestre espiritual Como por exemplo Um número de espiritualidade Nove Um onze Um sete E outras questões Na sua vida Que eu consigo ver lá Eu vou colocar para você Questões como Seus potenciais Potencial da prática espiritual A prática espiritual Pode ser para você Se é um potencial Que você não sabe O número das conquistas Espontâneas Se você vai ter Um renascimento Nessa vida Momentos decisivos Fortes Se você tem Um grande amor Se você tem Um legado A deixar Na sua profissão Se você é um povo Especial Do seu profissional Então tem vários Aspectos Que a gente pode analisar Com a numerologia E isso Hoje Com cinquenta e sete anos Eu trago aqui para você Experiência de vida Então cinquenta e sete Eu já estou no meu Último ciclo de realizações Então Eu vivi a vida Como eu disse No início do programa Por que que eu não fui Radialista lá Com vinte e três anos Quando eu fui Para o namoro na TV Porque não era o momento Não era o momento De eu trabalhar no rádio Apesar de ter me formado Radialista Aquele não era o momento Favorável para mim E hoje eu entendo Que não era E depois do cinquenta e dois Que eu fiz É o momento Da fala Da expressão Eu ganho um três de presente Eu venho aqui Falo com desenvoltura Eu falo assim Para você De uma forma muito tranquila Eu me sinto hoje Preparado para falar Sobre esses assuntos E quaisquer outros assuntos Que a gente possa falar Então WhatsApp DDD Onze Nove Quatro Um Quatro Um Nove Cinco Zero Cinco DDD Onze Nove Quatro Um Quatro Um Nove Cinco Zero Cinco Esse é o meu celular pessoal Do Carlos Você me manda lá A sua data de nascimento Manda o seu nome de registro E eu vou te dizer alguma coisa sobre você Vou te dar só uma degustaçãozinha Para ver se você quer se ajudar ou não Se você quer se conhecer ou não Se você quer conduzir a sua vida E de que forma você quer conduzir a sua vida Eu posso te ajudar Eu tenho certeza disso Então eu vou descobrir lá Por exemplo Que você é uma espiritualidade de um número sete Você tem um sete em algum lugar do seu mapa Um dos seus números fixos Algumas das suas realizações Em alguns dos seus ciclos de vida Você pode ter um sete Um nove Um onze Ou um vinte e dois O sete Você pratica a espiritualidade através da leitura Através da reflexão Do que você está lendo Através da reflexão daqueles assuntos Que você pode aprender Com aquela leitura que você está fazendo Valoriza a sensibilidade Você tem que valorizar a sua sensibilidade Sensibilidade para a numerologia pitagórica Ela é a intuição Então você vai ler Você vai refletir Você vai parar para pensar Você deve com a espiritualidade do sete Frequentar cursos Cursos vários Você pode frequentar a numerologia Você pode frequentar cabala Você pode frequentar o espiritismo Você pode frequentar a astrologia Você pode Curso de tarot Cromoterapia Radiestesia Você pode frequentar e aprender Sempre sobre qualquer assunto Ligado à área espiritual Você frequenta Você aprende Você reflete Você analisa E você tem bagagem Para seguir com esse sete Adiante na sua vida Ok? Aí você passa A pessoa que tem um nove Putz O nove Ele O nove é o número de ajuda É o número de amparo ao próximo Nove É a pessoa que vai sempre atrair para si Ou trem Para que ela possa ajudar Com uma orientação espiritual Com uma orientação técnica Com uma orientação financeira Com ajuda financeira Tá? Ela O nove é assim Ele ajuda o próximo Conforme a necessidade que o próximo tem Então o nove Ele vai ajudar Ele vai atrair isso E aí essa ajuda Do nove Gente Não é só ajudar Quem você conhece Que é muito fácil Se ajudar um parente Um familiar Um namorado Um marido Um amigo Um filho Isso é muito fácil Você vai ajudar Quem você não conhece Então o nove É assim Tá ali na rua Ver alguém tropeçar E cair Ele corre Para auxiliar essa pessoa A se levantar Esse é o nove Você pode ver A pessoa Se você fizer um mapa Se você estiver observando Ocorre um acidente qualquer Um acidente de carro Um tombe de bicicleta Qualquer coisa Os primeiros que chegam São os nove Eles têm isso dentro deles E eles vibram Essa energia do auxílio E do amparo ao próximo Então se você é um nove E você tem E você deve fazer isso Por quê? Isso aí É evolução espiritual Então quando a gente fala Que você tem que evoluir espiritualmente E quando eu falo Que a maioria das pessoas Tem déficit de prática espiritual É porque elas não exercem O que elas têm que fazer Então se você descobre Por exemplo Que é um nove Não se sinta envergonhado De ir lá ajudar a pessoa Não se sinta acanhado De ajudar de alguma forma De ajudar com o almoço Uma pessoa na rua Hoje muitas pessoas pedindo socorro Então claro Você vai ajudar dentro das suas possibilidades Quando um nove ajuda Ele evolui Quando um nove compartilha Ele ganha Então quanto mais um nove compartilha Quanto mais um nove ajuda Mais ele vai ter financeiramente Materialmente Que é para poder mais ajudar E os noves vieram para cá Com essa finalidade De ajudar e amparar o próximo Indistintamente Ele veio para fazer isso Eu acho isso muito legal Nesse número O mapa que tem esse número É muito legal Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME 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 E aí